E hoje eu vou jogar aqui com vocês One Block Survival Um jogo onde você tem que quebrar o bloco E aí você vai expandindo a sua ilha, beleza? Então já vamos começar aqui E sem enrolação, puxa a vinheta Vai! Bom galera, então vamos lá Já vamos quebrar aqui o primeiro bloco Puxi Ué, mas toda vez que eu quebro eu caio Ah, tá Opa, vamos ver É nada de muito útil, né? Mas beleza Ah, tem cenoura, cenoura, cenoura Beterraba e E trigo Só isso que é útil, o resto não é não Cara Tá vindo muito material ruim Por enquanto Terra 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 Tô esperando vir madeira, tá galera? Porque pode sim vir madeira Já vai me fazendo isso aqui, ó Beleza É Demora um pouco, né galera Pra poder aparecer algum loot Bom Vixe Maria Vamos expandir essa ilha aqui, galera Pra vaquinha não morrer Vai pra lá, vaquinha Vai pra lá Não quero que você morra Você vai ser minha fonte de comida depois Galera Galera Meu objetivo aqui tá sendo Sobreviver Simplesmente Sobreviver Eu acho que quando eu chegar no bloco 100 Vai mudar Alguma coisa Mas Por enquanto Nada Vamos pôr esse baú aqui Isso aqui eu já vou fazer uma crafting table Beleza Opa Escorregou meu dedo Boa É, não De novo Nada muito útil Boa madeira Vou começar a fazer aqui um machado Opa Errei Vamos aqui fazer um machado já, né galera? Fazer isso aqui Boa A terra não precisa, mas Mas a madeira é bom quebrar com machado, né? Não é sempre bom Opa Nossa, agora tá vindo madeira, hein? Aí que é o bom, hein? Vou já quebrar tudo com machado Porque já tá Vindo muito mais madeira Pega a madeirinha É, aí a sorte que eu tirei aquela hora Não tá vindo agora, né galera? Mas beleza Já dá pra expandir a ilha aqui bastante Boa Aqui, 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 aqui Agora a vaquinha já tá mais livre Pra andar, né? Vamos vir pra cá É Se você puder A gente pode fazer isso aqui, ó Vamos colocar Mais madeira Olha, deu certinho as terras Mais madeira Ah, não É, agora já tá começando a vir madeira de novo Beleza Vou guardar essas madeiras aqui, galera Porque eu quero fazer pelo menos uma casinha Pequena Ou um projeto de casinha, sei lá Pelo menos sobreviver, né? Então Já vamos pegar aqui Isso aqui Não vem Não vem as coisas que eu preciso Só que eu vou fazer Eu já vou fazer isso aqui Vocês vão ver o que eu vou fazer Isso aqui Isso aqui Já vou começar a plantar, né? Isso aqui Vem pra cá Isso aqui É, galera É o que eu tenho no momento, né? Não é muita coisa Mas É comida, né? É comida Esse eu acho que vai ser o vídeo Que eu mais vou ficar quebrando bloco Na minha vida De verdade Mas beleza Vamos lá Expandir mais ainda a ilha Peraí Fazer isso aqui, ó Que eu vou fazer uma coisa bem legal agora Pra ficar até mais fácil Pra cá Desse jeito aqui É bem mais rápido de De expandir a ilha, né? E a vaca já vem pra cá Será que dá pra eu arar essa terra? Dá sim Mas tá bom Vamos lá Esse aqui não é bem o objetivo Podia spawnar mais bicho, né? Seria bom Porque spawnou aquela vaca E nunca mais spawnou mob aqui agora É... Podia spawnar mais baú também Madeira Essa aqui também O machado já tá se desgastando Tá quase quebrando Aêê, boa, ovelhas Pra cá Vem, 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 vem Sai, vaquinha Pra lá Ótimo Galera, e é isso Quando eu chegar num nível assim considerável Eu volto Bom galera Já cheguei aqui no nível bom Tá Então eu acho que já dá pra gente começar a construir a nossa casa Vou fazer uma casinha bem pequena Porque é só o objetivo do vídeo mesmo Então um, dois, três Põe um bloco Um, dois, três Põe outro bloco Um, dois, três Põe outro bloco Beleza Vamos subir aqui Um, dois Um, dois Quatro de altura Um, dois Três Um, dois Três Beleza Vou fazer aqui já O recheio de Recheio Ah não O recheio de acássia Sim, não é uma das madeiras mais bonitas do Minecraft Porém É o que a gente tem aqui, né No jogo É o que o jogo dá pra gente Então é o que nós vamos usar Licença ovelhinha Sai vaca Beleza E aqui Certo Aqui eu já vou construir uma porta Também não é das mais bonitas Mas Né Não Não custa nada Fazer a portinha de acássia Sai 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 da minha casa Vai, vaza Beleza Aqui Agora só falta Tampar ali em cima, né Então Eu vou precisar de mais carvalho Aqui, galera Eu acho que vou fazer umas cerquinhas Eu acho que vou fazer umas cercas de acássia também Tá Porque Não tem vidro, né Não tem areia É meio que impossível conseguir areia Porque quando a areia surgir ela vai cair, né Então O melhor que nós temos É a cerca Como é que faz cerca Como é que faz cerca mesmo Eu esqueci, cara Eu acho que precisa de stick Aí vem o stick pra cá É, é isso mesmo Agora dá pra fazer mais aqui Beleza Cara, sério Eu fiz 15 cercas Pra que que eu vou pegar 15 cercas Sendo que eu preciso de 3 Mas tá bom, né Tá De que que vai ser o telhado Vai ter que ser de acássia também, né É o que nós temos É Galera, vou pegar mais uns blocos aqui E já volto Olha, galera Tem uma triste notícia Não vai dar pra gente terminar Eu ganhei esses loot aqui, tá Infelizmente Não vai dar pra gente terminar O nosso objetivo De construir a casa Porque a gente chegou no subterrâneo Agora tá nascendo pedra No nosso No nosso negócio aqui Então é isso aí Eu não tenho mais madeira É E a única coisa que eu consegui fazer Foi esse protótipo de casa aqui Tá Galera Serião Desculpa aí Não Infelizmente Não conseguimos cumprir o objetivo Do vídeo Mas foi divertido, né Então vamos lá Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa aí seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações E já que eu não tenho mais Objetivo, né É isso aí Tchau, galera Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau